Boletim TV Universo Olá, tudo bem? Sou Thaís Ribeiro e estou direto da Central de Jornalismo da TV Universo com as seguintes notícias. Justiça nega abescorpos para supostos milicianos. Desembargadora da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou nesta manhã abescorpos a 22 presos durante uma festa da milícia Liga da Justiça no último dia 7. Na ocasião, mais de 130 pessoas foram detidas, acusadas de envolvimento com a milícia. Segundo o Tribunal de Justiça, esses foram os primeiros pedidos examinados de um total de 161 pedidos solicitados em favor dos presos. Facebook é alvo de ações por ferramenta de reconhecimento facial. A rede social de Mark Zuckerberg vai enfrentar uma ação coletiva, segundo informou um juiz federal da Califórnia. A ação acontece porque a plataforma teria violado a privacidade dos usuários ao usar a ferramenta de reconhecimento facial em suas fotos sem consentimento explícito. Doação de sangue cai em Niterói. Devido à queda no número de doação de sangues no município, o Complexo Hospitalar de Niterói irá realizar hoje uma ação para conscientizar as pessoas sobre a doação de sangue. Alguns centros e captações de sangue do município estão com os estoques baixos, como por exemplo a clínica de hemoterapia em Niterói, onde essa queda chegou aos 50%. Fato que contribuiu para essa diminuição foi a vacinação contra a febre amarela, já que é preciso um tempo de espera de quase um mês para poder realizar a doação de sangue. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade hoje? Em Niterói, os termômetros podem chegar à mínima de 18 graus e à máxima de 28 graus. Para São Gonçalo, a mínima esperada é de 17 e à máxima de 29. Itaboraí tem previsão mínima de 16 graus e máxima de 28. Para o Rio de Janeiro, a mínima esperada é de 18 graus e máxima de 27. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir essa edição também nas nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto